Na madrugada de ontem, policiais militares do serviço reservado AP2 estavam monitorando um veículo Fiat Tempra, quando o carro parou em uma residência na rua Aurélio Buarque de Holanda, no bairro Novo Mundo, e dois rapazes chegaram até a casa, onde foram recebidos por uma moça. Com o reforço da equipe da RPA, os policiais entraram na residência onde foram abordados e identificados os dois rapazes maiores de idade e três mulheres, uma maior e outras duas adolescentes. Na casa foi encontrado um revólver Taurus calibre .38 com seis cartuchos intactos, 8,7 gramas de cocaína, 39,6 gramas de crack, 9,8 gramas de maconha, equipamentos eletrônicos de procedência duvidosa e R$ 3.971 em dinheiro e R$ 6. Na sequência, os policiais foram até a casa de um dos acusados de tráfico na Avenida Duque de Caxias, onde foi abordado um suspeito e, em sua residência, localizadas 20 pedras de crack dentro do vaso sanitário e mais 16 pedras embaladas prontas para venda, junto da quantia de R$ 271 em dinheiro. Em uma casa no bairro Cristo Rei, onde residem os dois primeiros detidos, a polícia localizou mais um envolvido e três pedras de crack, aparelhos eletrônicos com origem duvidosa e R$ 4.456 em dinheiro. Os envolvidos, a droga, o dinheiro e os aparelhos apreendidos foram encaminhados para a 19ª SDP para os procedimentos cabíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto